Ninguém pediu Agatha desde sempre, mas mesmo assim é uma das melhores séries do MCU. Falei, sopei a bomba. Se eu te bomba, vou largar isso daqui agora. Foi só pra chamar atenção aqui no começo mesmo. Mas enfim, Agatha desde sempre está concluída. Os últimos dois episódios da série foram lançados no Disney+. Os nove estão todos disponíveis lá direitinho pra tu maratonar ou ver com calma. Então, já começando de cara, quero reforçar que acho que o único ponto negativo da série, o maior problema da série, é o timing. É o momento em que ela está sendo lançada. A série foi anunciada no final de 2021 e demorou três anos pra estrear. Então a série chega três anos depois de WandaVision. Então, ainda mais sendo uma série que é uma constatação direta a todos os eventos de Westview, a todo o caos que a Wanda provocou e tal. Cara, não foi a melhor das ideias de lançar uma série tão envolvida em continuar a história da Wanda e as consequências do Rex tanto tempo depois. Tipo, a gente sabe que a gente que é fã, a gente sempre vai lembrar das principais coisas, a gente sempre vai saber das coisas que aconteceram. Mas, cara, perde um pouco o impacto quando você fica relembrando coisas de muito tempo e que não tem muito mais o mesmo impacto. Assim, pra mim, a Akita desde sempre, se tivesse sido lançada no ano passado, cara, teria sido uma outra coisa, teria sido uma experiência bem melhor. Ou até mesmo em 2022 a série poderia ter chegado, tipo, sabe, meses depois de Dr. Strumotivar essa loucura. Então, seria um time muito melhor pra jornada inteira. Então, eu sei que ela vir agora é positivo pro lance do futuro, da deixa que ela deixa, do gancho que ela deixa pro futuro envolvendo o Billy. A gente vai chegar nisso aqui daqui a pouco. Mas, ainda assim, é o meu hot take envolvendo a série, é esse. Ela tinha sido lançada bem antes. Mas, de qualquer forma, chegou atrasado, chegou depois do que deveria. Mas é bem legal entrar na internet, no Twitter e ver trending topics da série. Ver a série no Stranger, ver o povão falando da série, o povão falando sobre a Marvel novamente. Ver a galera criando teoria semana após semana. Caraca, a gente não tinha isso há muito tempo. Então, é muito bom ver isso acontecendo de novo, ver que a Marvel ainda tem... Ainda tem gás, ainda tem coisa pra oferecer ao público no Disney Play, né? Porque, no ano passado especificamente, tipo, eu sei que o povão tem um ódio tremendo por Mulher Hulk, né? Mas, no ano passado, pra mim, acho que foi realmente o fundo do poço. Invação Secreta veio pra, tipo, aquela sensação enorme de que, cara, essas séries têm grandes problemas aí que... Então, é problema de base, é problema de fábrica, tá desde o começo o problema. Mas, a Agatha vem pra lavar essa sensação e provar que, cara, é... Quando você tem gente muito competente envolvida, no caso, de WandaVision, E, agora, a Agatha prova isso que, cara, a roteirista Jack Schafer, ela, ó... Mestre, parabéns, porque ela foi uma das melhores apostas da Marvel Studios nesses tempos. E acho que é a melhor aposta da Marvel Studios pra todo... Pra todo o MCU dentro do Disney Play. Porque a Agatha não é a melhor, melhor série, né? Por... Enfim, questão de gosto mesmo, porque esse é subjetivo. Mas ela é uma das mais concretas, é uma das mais... Sim, uma das mais sólidas e muito consistente, porque ela tem nove episódios. Mas, ó, ela, graças a Deus, se livra de todos aqueles... Todos os erros que a Marvel costumava cometer com as séries passadas, né? Seja pelo formato, pela distribuição dos episódios. Acho que a Agatha, pra mim, junto, sei lá... Acho que até mais do que WandaVision, ela divide muito bem o... Ao longo desses nove episódios. E o que... Não vou dizer assim que isso é... Esse fator, ele... É muito melhor do que WandaVision, porque WandaVision como um todo. É uma série, ó... Impecável, mas, cara, a Agatha superou muito pra mim... Na conclusão, eu acho. Acho que os últimos dois episódios, eles... A Marvel se livrou do pecado, do grande eu, que era não saber concluir as séries. A gente teve séries muito boas, mas quando chegava no último episódio, Era uma tristeza, a gente viu isso, né? Toda a série teve um problema desse. Pra mim, Cavaleiro da Lua começou bem, terminou muito mal. Invasão Secreta, então, teve uma queda tremenda, mas o último episódio... É uma catástrofe, é uma catástrofe... De tudo, de planejamento, então. Então, a Marvel já tinha esse costume de... Dividir mal os episódios ao longo da temporada. Ter vários episódios, ter um episódio inteiro... Pra explicar alguma... Alguma coisinha de história de fundo. E no último episódio, tem que correr o tempo pra poder... Pra poder finalizar a história, porque nem acabou o tempo. Mas Agatha... Agatha encerra a história de uma forma bem... Bem simples. E ainda sobra um tempo pra você respirar. Dissolver bem tudo que foi... Tudo que foi desenvolvido ao longo desses episódios, né? O que leva a um negócio que é... A série tem bastante reviravoltas. E eu vou dizer aqui, já que o grande acerto... Desse projeto todo, pra mim, é tipo... Claro, pegar uma personagem muito carismática, como a... A Agatha, né? A Catherine Han, ela roubou a cena em WandaVision. Ela conseguiu chegar... Já, né? Marcando presentes e dizendo, tipo... É pra isso que vocês me contrataram. Ela conseguiu bater de frente com Elizabeth Wilson, que é... Queridinha dos fãs, já tá há muito tempo na casa, né? Então, ela ter o papel dela de protagonista foi justo. E ela aprovou isso nos episódios, porque ela manda muito bem. Mas, além de tudo, você pega uma personagem que tem potencial... E bota outras coisas muito interessantes. Que é o caso de continuar a história da própria Feiticeira Escalá. Não tinha como contar a história da Agatha... Ignorando, né? A Wanda. Então... E eles fizeram isso de um jeito muito bom, porque eu já comentei isso... Semanalmente, ao longo dos episódios. Justamente no episódio que teve a grande revelação. Foi no episódio 5, né? Que o jovem é o Billy Maximoff. Mas aí que tá, né? Porque quando a gente assistiu os 4 primeiros episódios, bem antes da estreia... Eu tinha muito medo de como eles iam lidar com essa história adiante. Porque já ficam... É um mistério gritante na sua cara, né? Tanto que o lance do sigilo, do feitiço de sigilo... É pra deixar claro que aquele ali é o grande mistério da série. Mas que alegria que eu tive quando isso foi derrubado logo na metade. Eles não enrolaram até o final, porque eu achava muito que só iam revelar isso no último episódio... Ou no penúltimo, que é o jeitinho que a Marga costuma fazer essas coisas nas outras séries. Mas não. Não só eles resolveram esse mistério logo de cara, mas eles resolveram muito bem. Porque, né, cara? Era óbvio. Era óbvio. Não só a gente que acompanha as produções das séries desde o começo e tal, né? A série teve tempo de acompanhar, porque ela foi anunciada três anos atrás. Mas era uma coisa que era óbvia. Desde o dia em que o ator Joe Locke foi anunciado, a gente já sabia. Cara, ele é o Wiccan. Não tem como. E era óbvio se na série... A gente foi tendo pista disso desde o começo, né? Mas eles conseguiram fazer de um jeito que, mesmo sendo óbvio, mesmo pra quem já sabia, teve uma certa surpresa, porque pela forma que foi revelado, né? Aquele lance da engatilhada que a Agatha dá e ele se solta, se encaixou bem. Porque não era um episódio que ninguém imaginaria isso acontecendo. Então foi muito bem feito. Eles conseguiram tornar um mistério interessante pra quem já sabia da resposta, né? Então conseguiram realmente fazer valer toda essa história. E, além de tudo, tem, como a gente viu no episódio 6, que outro grande acerto da série foi adaptar o todo lance da reencarnação do Billy... Do Billy Maximoff para o Billy Kaplan. Eu achei que isso... Eu achava que eles não iam ter... Eles não iam saber adaptar essa história de uma forma inteligente. Ou que ia ser muito retcon, envolver muitas coisas assim pra poder... Sei lá, explicar a história de um jeito muito convincente. Tanto que não é uma coisa simples. Eles fizeram de forma simples, mas bastante consciente. Então, eles conseguiram fazer uma série que fosse um spin-off de WandaVision. Da grande personagem que roubou a cena do WandaVision. Também conseguiram adaptar bem a história do Wicano. Servir de uma história de origem pro Wicano. Porque a gente sabe que o Wicano vai ser importante pro futuro do MCU. Então, eu acho que é muito bom que é uma história de origem. É um negócio trabalhando pro futuro, mas que não fica cansativo, não é chato. Não é um negócio que para antes de ficar realmente interessante. Porque tudo que a gente tem do Wicano aqui é muito bom. Se não tiver mais do Wicano pro futuro... Se a gente não vê o Wicano e a Agatha indo atrás do Tommy ou por sei lá como motivo que for... Já tá satisfatório. Foi muito bem feito. É uma obra que ela por si só já funciona. Então, prova disso é que não só a Agatha e o Wicano, né? Não só o Billy. Os outros personagens também são muito bons. Acho que o meu episódio favorito... Já adianto aqui o meu episódio favorito. Foi o episódio 7, que foi o episódio focado na Lilia Calderun. Então, quem imaginaria que uma bruxa mais velha renderia um dos sub-arcos, das sub-tramas... Mais maneiras da série inteira, né? Além de ser um personagem coadjuvante muito interessante. Cara, todo o arco ali desse episódio da Lilia é muito mais envolvente do que qualquer coisa de veteranos que a gente já conhece do MCU, como foi em Invasão Secreta. Então, esse é o segredo. Esse é o segredo. Acho que o resumo de Agatha, que resume a Agatha perfeitamente, tá nessa essência. Tá nesse acerto. Porque são personagens que a gente não conhecia. São personagens que não tem grandes bases nas HQs. Mas, cara, a Lilia resume bem o quanto quando você tem um negócio com identidade própria e você conta a história pela história e não preocupado com o futuro ou muito no passado ou só entregar fanservice. É isso. Você tem... Você consegue se envolver com personagens. Então, cara, que bom que isso tenha acontecido, né? Muito legal ver a Marvel emplacando uma série de novo que tenha furado a bola e que as pessoas... Fora a galera que fica acompanhando o MCU dia a dia... Tenha assistido e se interessado e vontade de ficar criando teorias semana após semana, né? Porque os episódios são muito bem montados nesse sentido, mas não ficou cansativo em nenhum momento e não sei se é muito pensamento fanboy na minha cabeça ou se é uma coisa que realmente vai ter alguém compartilhando desse sentimento que é meio complicado, né? Essa brincadeira que o MCU costuma fazer de pegar algum conceito que é muito grande nas HQs e eles mudarem completamente. Não é à toa que o Caminho das Bruxas das HQs... Ó, né? A grande reviravolta da reviravolta da série é que o Caminho das Bruxas não existe. Era uma tramoia da Agatha, né? É... Mas isso até acabou se encaixando bem e fazendo mais um paralelo do Billy ser igual à mãe dele, mas sem ser muito repetitivo também. Mas, sobre tudo... Então, assim, na verdade... Eu acho que se você vier aqui reclamando, dizendo que era grande fã no Caminho das Bruxas e que o MCU estragou o negócio, eu acho que você está mentindo. Então, é... Mas é isso. Eu acho que isso é um lance bem complicado que o MCU tem o costume de fazer, de reduzir arcos, de reduzir histórias ou dimensões e ficar um negócio... Né? Virar meio que uma piada, uma coisa descartável, mas... Eles transformam o Caminho das Bruxas numa reviravolta, mas funciona bem com essa série, funciona bem com o Vodavision nesse núcleo das bruxas. Então, tudo funcionou muito porque a jornada não deixou de ser real, as consequências são extremamente reais. Mas mesmo eles tendo feito, né, essa brincadeira com o Caminho das Bruxas, não tira as consequências da série, não tira o peso das consequências da série. Não é toa, as mortes são reais, né? Então, é... Foi um jeito bem inteligente de adaptar esse arco de uma forma dentro da série, mas que servisse aos personagens e, mais uma vez, os personagens são muito bons. E o destaque, pra mim, fica realmente pela Lilia Calderon nesse episódio dela. É o momento ali que tu para e olha, caraca, eles conseguiram fazer realmente uma personagem coadjuvante ganhar um episódio muito bem montado, a forma que toda a sequência de passado e futuro vai sendo montada no episódio. Cara, é bem legal, pode ser óbvio pra quem fez muitas teorias ao longo das semanas, mas foi bem montado, o que nos leva a outro grande êxito da série, que é todo o design de produção. Toda a produção tá caprichada, acho que o fã da Marvel tava desacostumado a ver séries e filmes também, né, que tivessem um visual interessante ou seja uma coisa chapada de CG, 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 tela verde, tela verde, tela verde. Então, a gente vê muito disso. Nas entrevistas das atrizes, elas mesmas dizem o quanto está em cenários reais, só valorizou as atuações, deixou todo mundo mais envolvido com a história, mais dedicado, fica mais fácil de você fazer essas coisas quando tá tudo ali de verdade. Então, a gente sente isso na tela e todo mundo sai ganhando porque as atrizes, todo o elenco se beneficiou disso, todo o elenco entregou um negócio melhor e ficou um negócio melhor pra nós e o público, porque é legal de ver, bonito de ver, não cansa, então a série é bonita visualmente, o roteiro, ele é muito bem pontuado, ele é muito bem estruturado. Cara, a produção é realmente muito caprichada, é tudo muito bonito e de extra, né, a gente tem um bônus que é o... Fica caladinho aí pra aquela galera que só sabe ficar reclamando, ficar reclamando de lacração e tudo e que ficou... Até hoje, né, tem gente dizendo, ah, ninguém pediu, ninguém queria ver essa série, ninguém precisa ver essa série. Cara, basicamente, nenhuma série precisa muito acontecer, nenhum filme tem necessidade de acontecer pra mudar e salvar o mundo. Então, sabe, a série realmente cala todo esse hate, simplesmente sendo muito boa, sendo muito focada, é uma série que ela cumpre muito bem a proposta, né, é uma série de bruxas, então, desde a capa você já tem uma ideia do que ela é, então ela faz isso muito bem e até um pouco a mais. Então, é muito bom ver essa galera tendo a boquinha calada, mas acho que, né, tem gente assim que não vai ver e vai ficar constantemente reclamando, então, a maioria das pessoas que assistiram gostaram, então, é isso que importa. Então, se é pra dar uma nota pra série, cara, eu ficaria entre o 7,5 e o 8 de 10, porque ela é bem boa, ela não vai estar a melhor, a melhor, a melhor do MCU, por, né, questões de, eu me senti no BBB agora, questão de afinidade, mas, ainda assim, ela é muito competente em tudo que ela se propôs a fazer, então, tem que ser uma nota positiva, então, todos os episódios estão lá no Disney Plus, corre pra assistir, corre pra finalizar, se você não finalizou, corra pra ver tudo, se você deixou pra ver tudo junto, né, que eu acho que também vai funcionar. Então, cara, é basicamente isso, a série é muito boa, a série calou, calou os haters, então, é sucesso, então, por isso, deixe o seu like aqui no vídeo, e se inscreva no canal, porque se você não se inscrever e não der like, você vai falhar na aprovação do Caminho das Brutes. Brincadeira, brincadeira, não tô aqui pra desejar mal pra ninguém, desejo tudo de bom pra você, mas desejo tudo de bom pra você, extra, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal.